Essas são as duas melhores formas que existem no momento para acompanhar o chat da Kiki enquanto você está fazendo sua live. Essa primeira que eu vou mostrar agora, ela funciona para o Streamlabs e para o OBS e a segunda vai funcionar só para o Streamlabs. Você pode ver que eu estou com o chat da minha live aberto, capturei a janela, estou no canal só para a gente estar conseguindo simular e vocês verem aqui. Quando a gente manda mensagem no chat, você pode ver que vai aparecer no seu computador, tá bom? É muito bom para quem tem somente um monitor, chat teste Kiki, você pode posicionar em algum lugar da sua tela. E também se você usar essa aplicação com o modo captura de jogo e fixar essa janela do chat, somente você vai ver o chat. E se você pôr captura de tela, todo mundo vai ver, essa é a primeira solução. Agora no Streamlabs vai funcionar assim, olha, eu estou com o Streamlabs aqui de fundo e você pode ver aqui na esquerda que a gente conseguiu posicionar o chat dentro do Streamlabs para você estar monitorando, né, se você abre a live por aqui. Então no mesmo esqueminho, ó, estou com o chat aqui para a gente simular e eu vou mandar algumas mensagens aqui agora, ó. Essa primeira aqui, a segunda, a terceira, ele vai dar um excesso, né? Mas olha, o pessoal já está chegando aqui dentro do Streamlabs. Eu sou o Pelbizeira, aqui do Projeto Guia do Streamer e quero comentar com vocês. Por enquanto, não está dando para pôr dentro do OBS, tá bom? Está dando um errinho. Na verdade, inclui no painel a janela e ela desaparece ou fica toda em branco. Por isso, enquanto o OBS e o Streamlabs não integram a Kiki para estar dentro dessas ferramentas de transmissão, você pode usar assim. E já deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você gosta de dicas para a Kiki e esse tipo de conteúdo. Por aqui, você sempre vai estar atualizado. Também tem uma playlist da Kiki que eu deixo para vocês darem uma olhadinha. Ora lá, para você configurar a primeira forma que eu mostrei, você vai no Google e digita transparente, tweet, chat e overlay. Pessoal, eu sei que está escrito a Twitch aqui, mas fiquem sossegados. Foi feito inicialmente para a Twitch, mas tem uma seção de widgets que é onde a gente vai pôr ali o chat da Kiki. Então, você pode clicar nesse primeiro link que vai levar a gente para o GitHub, onde tem aqui o repositório da aplicação, ou seja, todo o código. E se você descer aqui embaixo, pessoal, vai ter uma seção chamada Installation & Newsage. Você pode clicar nesse link aqui. Clicou, vai te levar para uma página de download nessa última versão, aonde o aplicativo está aqui embaixo, em Assets, tá bom? Você pode baixar esse Twitch Chat Overlay Installer. É seguro e fácil de instalar. Pode fazer o processo e depois abre a aplicação. Ao abrir, você vai ver que vai ser uma aplicação bem simples e bem leve, pessoal. Essa daqui, aonde você clica aqui nessa rodinha de ferramentas, tá bom? Na engrenagem onde tem essa seta. Vai clicar e vai abrir essas opções. Como eu disse, funciona para Twitch. Então, o username seria para Twitch. A gente não vai utilizar essa seção. Somente para te avisar, você pode pôr um som aqui no chat sound. Toda vez que chega a mensagem e também mudar o tema. Eu deixei aqui no dark, tem o light, um pouquinho mais branco. Aí, você clica no botão Save e você pega essas configurações. Mas, o menu que a gente vai mexer para pôr o chat é esse daqui, o widgets, tá bom? Pode clicar e só tem um campo para pôr uma URL. O endereço para a gente pôr naquele campo está no botrix.live. É um bot que a gente usa para Kik. Eu já trouxe vídeo dele aqui no canal, tá bom? Tem um processo de ativação que a gente não vai fazer aqui. Se você quiser ver completo, está aqui nas anotações, tá bom? E também é bem simples, tá? Não tem nenhum erro. Aqui não tem a plataforma Kik por enquanto. Você entra com qualquer plataforma. E aí sim, depois, você vem aqui e vincula a sua conta da Kik e faz o processo de ativação. Que é bem simples, pessoal. Só pôr um código lá, pôr o botrix de moderador. Eles te mostram os passos e também tem o vídeo para te ajudar. Lembra sempre de clicar aqui na Kik. Tá vendo que está a Twitch aqui em cima? Você clica na Kik, ele vai trocar esse platform, a plataforma. E aí sim, você pode vir aqui até o Widgets e a gente vai utilizar o chat do Botrix, tá bom? Então clica nessa opção chat, aonde, pessoal, você pode utilizar em outras plataformas. Eu só deixei a Kik. E aqui você tem uma pré-visualização e, pessoal, eles trazem aqui outros designs, ó. Tem o transparente. Se você põe, por exemplo, o Cake, olha a diferença que dá. Tem alguns que são bem mais estilosos, ó. Vem aqui com esse fundo diferente. O nickname da pessoa está um pouquinho torto. Está bem estiloso com as fontes. Você escolhe o modelo que você quer, tá bom? Eu vou deixar o transparente mesmo e depois você clica nesse botão Copy, pessoal, aqui embaixo, que é o endereço do seu chat. Caso você tente pôr o endereço direto aqui, ele é muito longo, ó. Você vai clicar no botão Create e vai dar esse erro. Então a gente precisa fazer uma tratativa antes. Esse é o site encurtarlink.com. Você pode ir no encurtador.com.br em qualquer um. Você vai jogar o link aqui e vai clicar no botão Encurtar para te dar um endereço mais curto. Clica aqui para copiar. E agora sim, pessoal, quando você colar o link aqui e clicar no botão Create, vai abrir a janelinha. Ele vai carregar, tá vendo? E aí o que você pode fazer sempre? Primeiro, ó, você pode redimensionar para o tamanho que você quiser. Pode deixar bem pequenininho aqui embaixo na sua tela. Eu vou deixar aqui grandão só para a gente exemplificar, tá bom? Eu vou por aqui. E caso você queira que saiam essas bordas e ele fique fixo, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Do lado do Minimizar. Clicou, ele estabiliza. Não está aparecendo nada, tá vendo? Mas quando a gente mandar as mensagens, isso que é legal, pessoal. Teste, 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 teste 1, 2, 3. Ó, está aparecendo na sua tela. Muito massa. E lembrando, eu estou usando uma captura de tela. Então aparece para todo mundo. Se você usar no OBS ou no Streamlabs uma fonte de captura de jogo, esse chat aqui só você vai ver durante o jogo. Isso que é legal também. Mas se quiser que todo mundo veja, usa uma fonte de captura de tela, igual eu fiz aqui e todo mundo vai ver. Essa é a segunda forma e ela vai funcionar para a gente pôr dentro do Streamlabs OBS. Para isso, você vai acessar o seu painel de controle da Kiki. E aqui na opção de chat, você pode vir nesses três pontinhos. Tem aqui, pop-out chat. Você vai clicar e o chat vai vir para uma outra janelinha aqui, pessoal. Está vendo? Aonde tem um endereço aqui, ó. Esse endereço, a gente vai copiar. Então seleciona, dá o Ctrl-C ou o botão direito. E clica no botão copiar. Aí, pessoal, a gente vai vir aqui para o Streamlabs. Aonde, geralmente, ele tem essa carinha aqui, tá bom? Então esse daqui é um layout dele, a disposição dos menuzinhos aqui na tela. Dá para a gente mudar. Você vai vir até esses quatro quadradinhos, ó. Editor de layout. Você vai clicar. E aí, você pode até manter esse. Eu vou mudar para esse segundo aqui, para pôr o chat num lugarzinho maior. Aonde eu vou tirar esse minifid e vou arrastar essa opção aqui, ó. Website. Arrastou, jogou para cá. E aí, você pode pôr uma URL aqui. Pode colar aquele link, pessoal. Deu o Ctrl-V aqui. Você vai clicar agora em salvar alterações ali em cima. E o chat vai começar a carregar aqui na esquerda. Perfeito, pessoal. Estou com o chat aqui na tela, ó. Para dar aquela simulada. E aí, a gente pode mandar alguns testes aqui, ó. Teste Streamlabs. Deixa eu copiar para mandar algumas mensagens. E já está chegando, pessoal. Se você faz live dentro do Streamlabs OBS, agora não precisa acompanhar de outra janela nem nada. Além de poder também usar aquela primeira opção que eu mostrei no início do vídeo. Espero que tenham curtido. Deixe o seu like também. Espalha para os seus amigos streamers da Kiki que estão tendo dificuldade aqui com o chat para acompanhar na live. Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo pelo apoio e visitas de sempre. E até o próximo conteúdo.